Fala galera, Slug Bomber aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série Operação Showdown Pois bem, antes de começar eu queria avisar, primeiramente obrigado a todas as mensagens de apoio de vocês Vem me ajudando muito a passar por uma situação complicada e outra vez também que eu quero dar pra vocês Eu estou bem, tá galera? Eu mesmo até a gravação desse vídeo Mas eu queria falar também que eu vou tentar ao máximo voltar com o canal, apesar dessa situação estar foda Eu preciso voltar com o canal, é algo que está me fazendo falta mesmo, até para esquecer os problemas e tudo mais Ok galera? E aí eu vou tentar voltar Pois bem, no episódio de hoje nós jogaremos na tier RU Alpha E o inscrito me pediu para fazer um time em torno do Zorar Que é a estrela do nosso time E eu tentei usar ele no RU, ok? Que é a tier que ele está atualmente Pois bem, bora lá pro time Começando com o nosso Cities, referência aí a The Elder Scrolls of Bivion Que é o Deus da Morte Com a nossa Zoroark, Fox 7, Illusion Que copia a aparência e até do último Pokémon da Peta Parry Com os golpes Nice, Plot, Dark Pulse, Flamethroner, Sledge Bomb Max Special Attack, Max Speed, Timid Nature Qual que é a função desse Zoroark? Pois bem, primeiro que ele é Revenge Killer Grazi da Fox 7 Então ele pode me parar de um Sweep Segundo, a velocidade dele é boa para a RU Ele tem acesso a Nasty Plot, que eu posso acabar sweepando Se eu conseguir setar um Dark Pulse, Step Principal, Flamethroner pra Coverage E Sledge Bomb pra Fadas Mais uma coisa também É que ele, esse moveset dele Pode ir muito bem Acho que um dos melhores combos que você pode fazer com o Zoroark É utilizando o nosso Frog Soldier Nosso Toxic Crook Life Orb Dry Skin Com o Gunk Shot, Drain Punch, Ice Punch, Sucker Punch E o EVs dele tá errado Mas pois bem Aqui com Max Attack, Max Speed A Dama Atinente para bater o mais forte possível nessa tier Ele é muito útil, pois ele tem Dry Skin Então ele pode entrar na frente de Alolomo, Alomomola, Blastoise E um monte de coisa aí nos Scald da Vida Mas por que ele combina com o nosso Cities, nosso Zoroark? Pois ele também tem acesso a Nasty Plot Ele também tem acesso a Dark Pulse E Sledge Bomb Ele também tem acesso a Sledge Bomb Então eu posso fazer uns Mind Games muito loucos com o Zoroark E forçar determinadas trocas, ok? Então esse é o nosso Zoroark Esse é o nosso Frog Soldier Nossa dupla aí para enganar os oponentes Pois bem, aí nosso Pedrão Nosso Glieger, padrão Revival Light, Stead Rock, Rush, Earthquake e U-Turn Essas Spreads que vocês já conhecem Ele aguenta muita porrada mesmo Ele Seta Rocks, ele Pivoteia, ele dá Rush É imune a Tóxica Então ele é uma UOL muito chata de você derrubar Com aí o nosso Pedrão Que já mitou no último episódio Nosso D-Tropper A volta do nosso Blastoise Rapid Spinner Que vocês já conhecem Tá aqui para espinar e dar Stahl com Tóxica Aí nosso Tom Eu gosto muito do Tom Mal Choice Specs com Volt Switch, Thunderbolt, Leaf Storm e Trick Max Speed e Max Special Attack É... É, Timid Nature Por quê? Primeiro que ele tem uma combinação de Stabs muito boa Electric Grass Eu amo essa combinação de Stabs Segundo que tem um monte de Pokémon fraco 4x da Ground Tem o chato do... 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 Como... Gastron? É Gastron e Seismitoad Que até um tempo atrás tinha um Swampert Pois a Tier baniu lá uma galera E ele... Ele Pivoteia com Volt Switch e Thunderbolt Batendo muito forte com o Choice Specs E ainda tem Trick, né? Para caso você não precise do Specs E aí por último nós temos o nosso Depois Que é o nosso Durante Para vocês entenderem É Antes, Durante e Depois Ha! Pois bem O nosso Durante Lamberry Hustle Com Rony Claws Iron Head X-Scissor Super Power Max Attack Max Speed Jolly Nature Eu gosto muito do Durante Por quê? Ele tem acesso a Rony Claws Mas Hustle E a Speed dele é muito alta, cara Esse aqui Outspeed é da boa parte do RU, cara Vai por mim Outspeed é muito RU Ele se acerta um Rony Claws Com Hustle E ele tem um Bulk físico Eita meu Você tá carregando aqui Ele tem um Bulk físico Que ele aguenta umas porradinhas Tudo bem que o Especial O Bulk Especial dele é um lixo Mas pelo físico Ele consegue aguentar umas porradas Acertar um Rony Claws E dar um Iron Head, cara Mas é tão forte Graças a combinação de Hustle E Rony Claws Pois a base de ataque dele é bem alta Então esses dois Stabs Fazem muito forte Ainda tem Super Power Para Coverage Pois bem Esse é o meu time Por que ele não voltou Tá um fango Mas então Esse é o meu time E bora testar Pois bem Bora lá É velho Eu tive uns resultados assim Ah é Ah tá Não pode ser Shine Ou tem mentão aqui Porque toda vez que eu testei Não era Shine Pois bem Bora E é isso mano Mas eu gostei Eu tive uma O Zoroark já Fez umas boas aparições aí Pois bem Um time bem louco Ah leak leak não Leak leak não Então Então fã Eu não tenho nada Para parar O Spin Ele pode testar Rocks Também Eu estou com medo Que esteja lagando Pois bem Vou começar com o meu Tom Pois eu acho que ele tem Uma boa Cover Ok Ungaled Ungaled Como vocês viram Eu acho que ele é Salt Vest Então eu vou dar um Volt Switch aqui Nossa arrancou muito Não Definitivamente não é Salt Vest E vou pro meu Gligar Aqui né Pois ele é físico Aguenta no Close Combat Né Aguenta na Coffs Né E eu acho que eu quero Trazer o Don Phan Será que ele tem esse Punch mano? Não ele não tem Ok Hum Eu vou dar o Usa Para ver quanto que ele tira No Brave Ah não Esse 7 não Esse 7 não Esse 7 não Pelo amor de Deus Não Ele é Bull Cup Vou ter que ir para o meu Rotten Caralho mano Eu vou perder o Rotten Assim de cara Pois eu não posso arriscar o Iron Red Eu posso Não Não posso Já sei Eu vou sacrificar o Gligar Né Ele é o único Ele pode Eu só tenho que evitar o Spin do Do Nossa ele não morreu Então vamos lá E o turn de novo No substituto dele Uma hora o Gligar vai cair Eu posso botar meu Rotten livre Ou meu Zoroark No caso Pois ele está Dando o substituto E é isso Eu vou dar um Volt Switch aqui Ele pode acertar o substituto Só que eu deixo ele na range Do Dark Pulse Do Cities Exatamente Hum Cara eu vou calcular isso Não é possível Que um Dark Pulse Do Do nosso gay querido Zoroark Não mate velho Eu me recuso mano Eu me recuso velho Cadê 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 É o negócio Que você sabe né galera O negócio é louco E o processo é lento Doroark O cara não é Splot Mas é Não tem Não é Life Orb Ele é Sesh Então nenhum item É contra Braviary Substitute mais Bookup Não é que o nosso arrancar nada Ah porque ele é totalmente Defensivo especial Hum Cara eu acho que eu vou dar Eita Eu vou dar um predict muito hard Velho Mano eu vou Exatamente Ele não vai ficar com isso Ok ele foi pro Leaky Leaky Um Choice Specs Não não mata Nessa range não mata Então eu vou aproveitar Pra ir pro meu Durante Se é Townhorn Claws E mano eu vou dar um Puta dano Porque ele não pode me dar Toxic O máximo que ele pode me dar é É o O máximo que ele pode me dar é o Sei lá Pra quem ele pode ir velho Só sei que você tá um Townhorn Claws aqui E ele pode vir a perder o Eu espero que ele dê Protect Mas se ele trocar também É que o Cheznaut é complicado Mas mano é o Durante Olha o ataque dele com o Russell Já é muito alto cara Ele vai pro Don't Fun Ok Bem Vamos lá velho Espero que Flint Por favor Flint please Nossa olha isso velho Earthquake Error velho Porra Mano eu vou ter que Aporçar no Flint Por favor Flint 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 Aê obrigado Obrigado É esse aí É jogo sujo velho Mas eu tenho que fazer isso velho Eu tenho que fazer isso Mas é o nosso depois né velho Por isso que o Durante é tão bom velho Ele tem acesso a Iron Head Que é um golpe que Flint Ele tem acesso a Russell E Rony Claus Cara Ele é muito Eu sei que eu fui pau no cu agora Mas eu tenho que ser mano É o nosso garoto Depois o cara já deu Forfeit Fazer um Flint Vocês entenderam Durante né velho É o nosso querido Depois Depois ele é Foda mano Ele dá Flint Com Iron Head Ele faz as coisas Ele é muito foda Infelizmente não consegui mostrar Os Oroar Que não é mais Ok Bora pra mais uma Espero que nessa Consiga mostrar Mas mano Eu fiquei impressionado velho Arranca nada O Dark Pulse Porra Caraca mano Sério mesmo Que não arranca nada Nossa mas o Braviary Book Up É muito chato É muito chato Você tá é louco Você tá é louco E vê se alguém acha Cheio na Rio Tudo bem que eu tô gravando Isso meio cedo né Pois tem que Como as coisas Tá acontecendo aí Eu tenho que reencaixar Isso na minha Na minha agenda Não é mais Ok mais um time Com o Braviary não Braviary e Arcanine Pois bem Eu realmente acho que ele pode Começar com Aerodactyl Mas Hum Vou começar com o meu Tom Eu acho que ele tem uma boa Não Eu vou começar com o Pedrão Pois eu acho que ele tem uma boa Cover E eu posso dar U-Turn Se ele começar com Com Donphan Eu vou acertar minha Rox Ele tem Ice Shard Ok Se ele não acertar Rox agora Eu sei que ele vai dar U-Turn Ele vai acertar o dele agora Então eu vou pro meu Tom Pois eu sou em Mania Earthquake Qualquer coisa Vou dar Apt Spin Eu realmente não acho que ele vai ficar Então eu vou dar um Volt Switch aqui Mesmo que ele for a Salt Vesca Ele não aguenta Exatamente Dei Volt Switch Cara Eu vou pro Durante Pois mais uma vez Eu vou tentar velho Eu vou partir Não É que eu tenho Arcanine Vou dar um Exciser aqui Ele vai pro Arcanine Exatamente É Não é Intimidate Ah Ele é o Flash Fire Ok Pra quem eu boto isso na frente Gligger É o Gligger É o nosso grande Pedrão É o nosso grande Pedrão Eu tenho que botar Eu tenho que arranjar Alguma maneira Ele vai pro Aerodactyl De boa Eu acho que ele pode dar Taunt Exatamente Então eu vou dar aquele U-Turn Clássico E será que eu já gasto Meu SESH agora Vamos ver Quando que vai arrancar De um Aerodactyl Hum Ron Klaus Não é Rio O caso Suicide Leader Vai Depois de qualquer maneira Ninguém bota investimento Né É Dark Pussy Não Ainda não tá Só um minuto Que eu vou parar Pois bem Voltei aqui galera E eu vou pro meu Tom Mano Eu não acho Que eu morro Com o Stoney Edge Eu vou dar Leaf Storm Pois é dano neutro E pego Eu vou dar um fã Na troca Ele definitivamente Não Eu vou dar Vultit Mano Ele vai jogar A Meganion Aqui Com quase certeza Exatamente Ele jogou a Meganion Ele jogou A Meganion Ok Quanto que arranca o Blood Bomb Da Meganion Eu não sei Que set que ela é Então ela não Blood Bomb Não Nossa Eu sou do Arcan Eu preciso botar Life Storm nele Não é possível Mas eu acho Que ela vai dar Um golpezinho De suporte E eu vou forçar As drogas Exatamente Por causa do Doxy Croak Eu quero que ele Entre com o Dan Mas ele não tem Entrada com o Dark Pussy Definitivamente não tem Nossa Que roca nada Ok Eu vou dar Dá Night Plot Dá Night Plot Já vai acertar Light Screen Hum Eu vou dar outro Ele vai pro Aracuanid Eu sou Foxhast Então Mano Eu tenho mais 3 Tudo bem que Tá com Light Screen Mas mano Se não arrancar Pelo menos 50% da vida Se não for um Tweet Kill É um Tweet Kill Não Ele sabe que eu sou do Arca Shit Shit Ok Então mais uma vez Eu vou contar com o Funt Mas só dando dano Nessa Aracuanid É o que importa Exatamente Pois assim Agora eu entro com o Não vou entrar com o Cosmic Porque Mandar um Um de cara Então eu vou dar aquele Leaf Storm Nossa Scarf Scarf Aracuanid Nunca vi na minha vida Ainda não matou Que cu Que Megane Um chata Vou tentar ganhar Com o meu Durante Também Ok Agora eu vou setar Minhas Rocks Pra dar dano No time inteiro dele Eu tenho que eliminar Esse Dounfam Vou dar U-Turn Aqui agora Não vou dar Rust Não pera Eu já sei Eu vou dar U-Turn E vou Entrar com o meu Plassois da Tóxica Pode parar Uma boa ideia Uma boa ideia Tóxica E ele não tem entrada Com o Tóxica Então A menos que ele queira Entrar com a Megane Mas Aí eu tenho o meu Durante Pra cá já tá Tá com a vida cheia Exatamente Não, não tá com a vida Exatamente cheia Mas Velho vai ser foda Quebrar o Score Eu vou dar um Super Power Predicando Arcanine Exatamente Se eu tivesse acertado Puta que pariu Mano Por isso que eu dei o Rust Por isso que eu dei o Rust Mais uma vez Volta Gligar Mas aquela Megane Não tá indo Tá indo Tá indo Porra mano É foda Se ele não tivesse predicado Blare Blitz Rust Mesmo que ele me queime Mesmo que ele me queime Rust Ele vai pro Don Phan Eu quero trazer a Megane Daí de volta Então eu vou dar Stealth Rock Não sei se você tá Pelo meu lado Eu tenho o meu Blastoise Vivaço ainda Vivaço 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 Então Hum Vou dar Earthquake Pois a Megane Não entra nisso aqui não Exatamente Ele vai dar Morning Sun E vai ficar naquele Stall Eita porra Deu crítico Caralho E agora eu vou dar U-Turn Pois é exatamente A Arcanine dele tá morta Pois agora Olha o que eu vou falar Se entra com o meu Tom E do Leaf Storm Ah Megane Eita Ele tem Ice Charge Caralho mano Esqueci disso Mas mano É um Scald De um Blastoise Puta mano Perdi meu Tom Fudeu Eu fui um Dementão Agora velho Puta Esqueci disso Ele vai pra Megane Mano A combinação de dois Scalds Mais o Toxic Você morre Exatamente Ele foi pro Don Fan Scout velho Por favor mata a Blastoise Não Ok mas já deu Deu burn Volto pro meu Pedrão E eu quero rocks Cara Você vai ter rocks sim Ele tem Gunk Shot What What velho What Gunk Shot Do Don Fan E como ele vai dar Spin Ele é mais rápido Mano Eu vou ter que dar Earthquake aqui Exatamente Tchau Você tá sem Spinner pra você Agora mais uma vez Minha chance de ganhar É o Durante Antes E depois Aerodactyl Eu tenho que ir Eu espero que É que o Pedrão Ala o Aerodactyl Ele vai pro Baviary Foda que eu não tenho nada Vou tentar ir pro meu Hard Dox Croak E tentar dar esse Punch Ele vai ter que dar Brave Bird aqui Aguento com o meu Durante E tento dar um ataque Se ele acertar Esse Punch Ele tem o Bulls Da Camp Vai Gunk Shot Vai Por favor Please Dá um Poison Seja de 10 Brave Bird aqui Exatamente Morreu Morreu junto Ok Tamozinho Mais uma vez Eu tô jogando Minha chance de ganhar No Exatamente Como eu previ Arakwanidium Acho que a maneira Eu posso dar Scout Ver se ela entrar Ela morre pelas Vox Stoneyhead Nossa Tio Hit Queou Ah é Life Rock Dessepidado Scout Tchau Aí ó Tá vendo Tá vendo como é que o Vox É importante Nesse coisa Arakwanidium Cara Se você sobreviver Cara É porque você é Scarf Então você vai dar um Leech Life Então eu vou pro meu Pedrão E eu consigo dar Rusto Livre Na frente dele Não Ele da Liquidation Não Não Pera É que eu tenho O meu Puta Acho que agora Joguei minha chance De ganhar no lixo Qual que é a maneira Earthquake É Scarf Quando Scarf Arrakwanidium Ok Eu vou pro Blastoise E dois Scald Pois acho Ah É porque ele morre Para as Rocks Pode pá Pode pá Eu não Eu não Não devia ter feito Essa jogada Exatamente É GG Porque o Arcanine Entrou nas Rocks E morre Nossa Que partida foda Mano O Zoroark fez alguma coisa Deu um bom dano Na 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 Com a Nid Mas é foda Usar o Zoroark Espero conseguir usar ele No NU Mas vocês viram Eu perdi dois Pokémons Fiquei totalmente Totalmente Pressionado Mas as Rocks Me ajudaram demais Ajudaram demais Ele me deu na Meganion Tudo Até o Toxicroak Foi importante Na hora de Na hora de Derrubar o O Braviary Pois bem Bora pra mais uma Que ainda dá tempo Bora lá É velho Mas é foda Mano E Rio Tá foda Mas eles Paneiram o Swampert Paneiram um monte De Pokémon lá Agora tá maneirinho De jogar Espero mais uma vez Conseguir usar o Zoroark Decentemente Né velho É o que eu espero Mano Espero mesmo Ok É que É que como eu tô subindo Eu já tô Pelo que eu vi ali Já tá quase no 1300 Eu já tô Chegando naquela parte Que eu não encontro Pessoa Eu acho que eu vou fazer Um Operação Jornal Menorzinho Se essa batalha próxima For boa Porque sabe como é Né galera Sem pá Não sei o que lá Eu só quero encontrar Alguém Ai mano Mas é foda Eu gosto do Zoroark Aqui na linha O 7 dele Salva as vezes Não tô conseguindo usar Mas É aquele negócio É tentativa Às vezes o Zoroark É o ult Às vezes ele tá ali Com o Foco 7 mesmo Mas vocês viram O tanto de dano Que ele deu no Mara Com a Nid Apesar de que era Scarf Ok Mais um time diferente Com Mano Raxoros Não é real Gastrodon Se eu perder É que eu posso ter Tóxica Mas se ele tiver Refresh Começar com o Zoroark Pois eu acho que é um bom lead Pois dá conta do No Espion Dá conta da Gary Devoir Depois tem Slade Bomb Dá conta do Septile Não dá conta do Gastrodon Mas Tentar né Acho que dessa vez O Zoroark Vai fazer alguma coisa Durante também É importante Ok Comecei com o meu Frog Soldier Ele vai ter meu Gank Shot Eu tenho quase certeza Eu vou dar um Slade Bomb Eu preciso fazer isso Preciso Pois eu quero manter Meu Session intacto Pro Espion E pra Gary Devoir Também Mano I don't give a fuck Vou dar um Dark Pulse Puff Ele foi de Sword Dance Ok Eu não quero perder meu Session Então eu quero que ele me ataque Ataque meu Pedrão É Opa Não O Dark Quake Cara Ele tem Dragon Call E tem Outrage Mano Eu sou muito book Mano Haxorus Dragon Dance Protect Mano Que porra é essa Mano Que merda De 7x Quem é que tem Dragon Dance E Protect Meu missário Tá ligado Ou você sweep Ou não Porra Mas aí Ele vai pro Altaria Mas eu Sei que você tem Ice Beam Mas Mano Altaria é muito Magrinha Ela tem 70 Em ambos Dando base Ah De 7x Ok Eu tenho meu Tenho meu Zoroark Eu tenho meu Tenho meu Rotom Desi Ok Hum Oda Tóxica É a melhor maneira Pra parar Isso é dano tóxica Se jogar o S-P-O Agora Fudeu Jogar o S-P-O Agora Fudeu Espero que ele não jogue Apesar de que você jogar Vai ser bom Pois aí Ele tira o Rotom Guard Vamos lá Joga o S-P-O Joga até o Gastrodon Exatamente Toque-se no Gastrodon Yes Que Obrigado Já para Algum set Se você for Ah Mas eu tenho Refresh Então é Não sei porque Me preocupa Eu vou pro meu Rotom O Ala Totalmente O Gastrodon Resist Scald Moon Earthquake O Earth Power Você ó Exatamente Vou dar Volt Switch Eu acho que ele vai Temer o Leaf Storm Então Aproveita e pivotei Com o Tom Mano Se ele ficar na frente De um Rotom Mal Cara Ele ficou na frente De um Rotom Mal Cara Pois ele tem Ice Beam Hum Mano Eu poderia ter matado Isso Cara Você vai perder Se o Gastrodon A toa Tipo assim Mesmo Pô Aí ele descobriu Que eu sou Skyfall Juno Ok Hum Você vai Predicar Eu preciso Não Eu preciso Tanto assim De um Rotom Mal Vou voltar pra ir Qual coisa eu boto O Zero Arc E o Dark Pulse Meu planejamento É esse Né Ele vai Port Power Então eu vou Disparar um Leaf Storm Aqui agora 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 Eu vai ser Eu Eu nem entendi Agora ele troca Aí ele vai lá Sei lá Pro Altaria Ele vai pro Pra Pro Raxoros Mas não tô entendendo Muito bem A jogada desse cara Ah Ele trocou Agora Foi o que eu falei Agora ele vai pro Altaria Nossa Ele tá meio dando Então Tebow Te mata Tebow Te mata Hum Vamos pro Toxic Coke Ver o que ele vai fazer Mano É um Ice Punch Life Orb Ainda acho que mata Você sabe com vocês Nessa range Acho que mata Mano É vezes 4 Tudo bem que ele tá com mais 3 Na defesa Cara Mas É um Altaria Exatamente Mata É vezes 4 É um Altaria Vamos lá Agora ele vai Pro pra quem Agora ele já sabe Quem é o verdadeiro Quem que é o falso É que é foda Se eu usar a habilidade Do Do Zoroark É foda É Dream Punch Que pá Não sei o que lá Mano Dream Punch Mata Não é possível Exatamente Aí ó Até o Frog Saúde Tá fazendo alguma coisa Vamos lá Hum Eu realmente acho Que o meu Zoroark Tem chance Porque se eu entrar Com o Raxoros Eu entro Com o meu Gligador E o Turn Ou até mesmo Com o Espeon Espeon Hum Vou sacrificar Meu Rotomal Não faz mais nada Pois todo mundo Dá o despido dele Com a acessão Na Gardevoir Do Zoroark Do Zoroark Do Zoroark Sceptile E eu também Eliminou Haxoros Se ele entrar agora Claro E o Leftovers Nem vi Mano Slug Bomb Mata Agora eu vou ver Agora eu vou ver É É foda É foda Vou pôr um Fork Soul Primeiramente Trace Trace Ahn Ele é Calma mais Dá um Sacred Punch Aqui Mano É de você tocar mais Na frente de um Zoroark Tá ligado Hum Mais um na defesa Mata Ai da Life Mano Se não matar Agora velho Cardevoir Come on Mais um Sludge Bomb Tá na range Certeza na range Então já é Sludge Bomb Exatamente E o Zoroark Já matou dois Eu gosto do Zoroark Como Revenge Killer Porque o Aspion Faria um estrago Nesse time Haxoros Ele é Leftovers Pois bem Você tá na range Do Dark Pulse Então não tem porquê não Exatamente O crítico não importou E agora só sobe o Sceptile Que o meu Durante O Ala Pera Sceptile tá perigoso Mano Mandar Zoroark Pra casa aí Queira sei lá Certar um Substitute Por alguma Razão desconhecida Nossa Eu sou mais rápido Ok Zoroark já deixou ele Na Assim ó Na range Dragão do Pulse Por favor Durante Por favor Ó Vamos ter uma conversa aqui Eu quero que você não erre Esse Excider Ok Você vai fazer essa Conversa comigo Você pode Por favor Exatamente Era isso que eu Sabia que ia acontecer Eu sabia que ia acontecer Ok Liga Por favor Aguente um ataque Eu agradeço Você vai lá É um Sceptile Tudo bem Que o Sceptile é o Homem God Mais Pokémon Mais fora da fase Da Terra Mas mano Eu odeio depender De Russell Sério Eu odeio Nossa Não com nada Eu odeio É uma coisa que eu odeio Depender de Russell Olha Mano É muito foda Você depender de Russell Você erra Quando você precisa Eu estaria arriscando Se fosse um Coisa Tudo bem Eu podia muito bem Ter perdido A partir do Russell Mas eu fiquei feliz Com o Zoroark Que fez alguma coisa Que bem Que faltou Que eu Ali na hora Do Sledge Bomb Mas valeu Ele eliminou Três Pokémons No final O Zoroark É muito bom Eu gosto Do Zoroark Fox 7 Eu acho que é um 7 Que eu curto bastante Mas é isso Espero que vocês tenham Voltado Estou tentando voltar Então talvez Minha animação Minha alegria Não seja lá no alto Mas eu estou tentando Espero que vocês tenham gostado Né galera Então se você gostou Deixe um gostei aqui embaixo Para ajudar o canal A crescer E a ser divulgado Calma que eu vou fazer o vídeo Agradecendo todos os inscritos De vocês Comente alguma coisa Aqui embaixo Que os comentários Estão liberados Para vocês Ok galera Comente alguma coisa Alguma sugestão De time Algo que você queira Alguma sugestão Algum Pokémon Você quer que eu use É isso galera Comente alguma coisa Aqui embaixo Se é o seu primeiro vídeo Que você está vendo Aproveite-se para se inscrever No canal Caso você queira mais conteúdo De Pokémon Compete na sua timeline Do YouTube Aproveite também Para visitar o canal Tem muito conteúdo De Pokémon competitivo Legal para vocês E é isso galera Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui No Sledge Bomber Que um ótimo dia E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti